Olá, até agora o que eu tenho visto de prevenção realmente, o que eu tenho entendido até agora é que o melhor remédio, a melhor prevenção é não sair de casa. Eu mesmo estou aqui no ateliê já há mais de um mês e eu acho que essa é a prevenção que pode te salvar. Cuidado, não saia de casa, esse vírus é muito perigoso e mesmo a ciência ainda não sabe direito como é que ele se transforma. Então vamos cuidar, a vida é a única coisa que nós temos, cuide-se, não saia de casa.